Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer mais um vídeo, já vou falar logo no comecinho do vídeo não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal, é um vídeo triste, muito triste eu acho que nenhum de vocês vão gostar, mas quero que você me ajude, não deixe me triste e deixe sempre um like, se inscreva no canal e aperte no sininho, vou mostrar pra vocês o que é triste e um cachorro, Bob, que tem 5 meses, que vai completar 6 ele foi um dia na casa da minha tia, um cachorro bem grande, até coelho vou mostrar a receitação pra vocês olha, eu quero, Bob, Bob, olha gente, eu quero de Bob então gente, eu só fiz esse vídeo pequeno, só pra mostrar pra vocês a situação do meu cachorro eu não aguento, é muita tristeza então, vou falando de novo pra vocês, não esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal tchau 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 tchau